Música Eu e tu lá no Grajau Sem tu, tu para o buço Eu vou lá no Grajau Eu e tu lá no Grajau Sem tu, tu para o buço Eu vou lá no Grajau Música No buço cheio de maluco Surgiu um bagulê Surgiu com os policial Eu e tu na maior deprê Sem tu, tudo para depê Por um, pros policial Quanto mais um dia amanhecia Mas eu me sentia mal Parceria existe pra ser feita Se detecta sangue bom Quanto mais um dia amanhecia Mas eu me sentia mal Parceria existe pra ser feita Se eu delego a sangue bom Eu e tu lá no Grajau Eu e tu Sem tu, tu para o buço Eu e tu Eu e tu Lá no Grajau Lá no Grajau Lá no Grajau Lá no Grajau Tchau Tchau Amém.